e fala pessoal eu me chamo Luiz Almeida e nesse vídeo vou ensinar vocês como trocar a roupa de uma foto sua isso mesmo hoje com aplicativos utilizando inteligência artificial é muito fácil você tá mudando o seu look para poder tá bombando nas redes sociais além do básico que já conhecemos que é mudar cor clareadente tom de pele cabelo enfim agora também é possível que o aplicativo tá mudando a sua roupa e como é que podemos fazer isso antes de dar sequência ao vídeo peço a vocês que deixe o seu like inscreva-se no canal e ative o Sininho para estar recebendo vídeos como esse o aplicativo ele está disponível tanto para Android tanto para iOS no momento é que nós estamos utilizando iPhone mais o processo é o mesmo e o aplicativo esse aqui que eu estarei deixando o link na descrição e logo de cara você tem duas opções clicar na câmera ou em adição de foto a câmera você pode estar tirando uma foto sua e adição de foto você pode tá escolhendo uma foto direto da sua galeria que é o que vamos fazer eu vou clicar aqui em editar foto e aqui nós já temos uma foto eu vou tá escolhendo uma foto da galeria vocês podem aí escolher uma foto sua que melhor atende eu vou tá escolhendo aqui essa foto lembrando que o aplicativo tem anúncios mas isso não impede de você utilizar vários recursos gratuito e o que que vamos fazer agora você vai clicar em embelezar vai rolar para o lado e vai clicar em roupas vai esperar até que aí eu faço reconhecimento e aqui nós podemos ver que já houve uma substituição mas você pode estar por exemplo escolhendo aqui diversos modelos eu vou escolher aqui essa roupa camuflada e aqui vocês podem notar que já houve uma mudança na roupa mas se observar aqui em cima ficou com a falha Zinha que fica pouco notável mas se você quiser você pode também tá clicando na borracha para poder remover algumas falhas mudanças como vocês podem ver aqui opa vou voltar eu vou aqui por exemplo recortar um pouquinho aqui da falha isso aqui tudo são ajustes que você pode estar fazendo com calma e com paciência eu só tô mostrando aqui mesmo para vocês terem uma noção não ficou bem legal mas vamos lá eu vou clicar em confirmar mas já melhorou bastante apesar de ter ficado um pontinho vermelho ali mas como eu falei esses ajustes você vai fazer com calma e aí você pode estar clicando aqui em luminosidade você pode estar clicando em detalhes para ajustar você vai ajustando de acordo como você achar melhor e uma vez finalizado você pode estar clicando aqui onde tem esse confirmar verdinho ao lado da borracha e depois clique em salvar no seu dispositivo uma vez salvo você agora pode conferir na sua galeria pode compartilhar no seu história no seu Instagram no Facebook no WhatsApp enfim é uma maneira bem legal e é fácil você tá trocando roupas dos que suas fotos ficamos por aqui e até o próximo vídeo